Você vai conhecer agora um livreto idealizado pelo poeta, tradutor e pesquisador Astier Basílio. Na publicação, ele traduziu poemas de Vladimir Mayakovsky para português em um formato bem conhecido pelos nordestinos. Saiba mais sobre o livreto, a palavra de vocês é o camarada Mauser. Vladimir Mayakovsky nasceu em 1893, numa cidadezinha da Geórgia. À época era possessão do Império Russo, mas ele era de uma família russa. Mayakovsky é o poeta russo mais conhecido no Brasil. Já há referências a ele no livro do Mário de Andrade, o fundador do nosso modernismo, no livro de ensaios A Escrava, que não era Isaura. É uma primeira referência a Mayakovsky, mas ele é citado posteriormente no Manifesto da Poesia Concreta, de 1955. É um post-scriptum ao Manifesto, escrito em 1962, pelos Irmãos Campos e pelo Décio Pignatari. Duas das figuras centrais na divulgação de Mayakovsky no Brasil. Por quê? O Mayakovsky é o primeiro poeta que merece a publicação autônoma de um livro de poemas. A poesia russa já era conhecida através de traduções de segunda mão, ou seja, traduções feitas do francês. O Mayakovsky acabou, por conta da ligação que os Irmãos Campos tinham com a música popular brasileira, sendo popularizados através das músicas. Por exemplo, o Caetano faz citações ao Mayakovsky naquela canção Gente é para Brilhar. Existe uma canção muito linda da Gal Costa, que é o Ressuscita-me, que é baseado num poema com tradução dos Irmãos Campos. E talvez a mais emblemática referência na área da música é justamente uma recitação que o João Bosco faz a partir de uma tradução feita pelo Emílio Guerra, que não é uma tradução direta. Esse poema foi citado pela presidente Dilma no momento em que ela se despediu do público brasileiro, do povo brasileiro, ao ser destituída do cargo de presidente. As ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas. A ideia surgiu quando eu estava visitando um sebo de obras raras na rua Nova Arbat, em Moscou, a minha livraria preferida lá. Eu me deparei com as primeiras edições de obras dos grandes nomes da Era de Prata, Iessen, Narmatova, Boris Pasternak, Ossip Mandestam, e eu vi que o formato era muito semelhante ao dos Cordéis. E de imediato me veio a ideia de, por que não, as minhas traduções serem feitas no formato gráfico e editorial da literatura de Cordel. O que me possibilita a chance de compartilhar o meu processo de trabalho como tradutor? Por que o Folheto de Cordel, o que ele é na sua essência? É um tipo de livro feito por escritores pobres, editado por editores pobres para leitores pobres. Toda essa cadeia, todo esse extrato social tem que ser levado em consideração se nós analisarmos a história. O Folheto de Cordel tem essa força simbólica para o Nordeste. Para mim, que sou nordestino, sou poeta popular, a poesia surgiu para mim através do repente, através do Cordel. Eu tentei estabelecer uma fusão entre esses dois universos comuns à minha vida. Além desse aspecto inicial do formato gráfico, eu lembrei também do samizdat soviético. O samizdat foram os tipos de publicações feitas pelos autores que não eram, digamos assim, ungidos, recebidos pelo sistema editorial, a burocracia editorial da União Soviética. Eles próprios organizavam seus livros, de modo que eu acabei juntando esses universos todos. Tanto é que o Folheto de Cordel tem uma xilogravura, que é a marca registrada das ilustrações da literatura de Cordel. Esta daí feita por uma artista nossa, a Bebel Lelis, que a meu pedido fez essa ilustração da capa do folheto. Enquanto eu estiver trabalhando na minha pesquisa no doutorado, eu não vou tentar estabelecer contatos com editoras para trabalhar, digamos assim, de modo mais permanente. Então, eu vou me dar o luxo de, durante esse período, fazer as minhas edições em forma de Cordel. Então, quem quiser adquirir, pode ter encontrado comigo através das minhas redes sociais, hastieb, arroba, no Instagram, ou hastiebazelho pelo Facebook. Eu tenho feito entregas para o Brasil todo. Os interessados podem me escrever e nós nos comunicamos. E os encaminhamentos serão feitos para o Folheto ser entregue. Somos dois camaradas, uma dupla, eu e tu, vamos juntos, sondemos, poeta, cantemos. Pelo mundo de tralhas cinzentas, eu irei botar luz no meu sol, tu irás pôr no teu nos poemas.